Fala turminha, bom? Nosso camp com a Rio Cycling realizado com sucesso foi muito legal Queria agradecer a todo mundo mais uma vez E fiquei hoje, a gente está preparando outras surpresas para vocês E a gente conseguiu um tempinho aqui agora à tarde Vamos correr lá para o velódromo Eu nunca andei num velódromo, vou ter a minha primeira experiência Vocês já conhecem? Se não, vamos embora com a gente Eu nunca andei Entrada do velódromo Turminha aqui cuidando da segurança da galera Valeu, men Ó, é nóis que vai Galera, eu não sei se vocês conseguem pela câmera ter a noção da magnitude disso aqui Dá uma olhada Olha o tanto que a curva é grande Uau Neudão Vamos ali na curva Galera, dá uma olhada na inclinação da parada Coloque, quanto você tem de altura? O cara tem 1,80m O cara tem 1,80m, dá uma olhada São 5m a 45m de inclinação É muito assustador esse negócio aqui, cara Aí galerinha Começando a entender um pouquinho aqui o funcionamento da bike E é um pouquinho diferente do tradicional Quem nunca andou em fixa vai extrair um pouquinho Para montar é engraçado Porque o pedal sempre está girando Para a roda girar o pedal tem que girar Na verdade A roda gira junto com o pedal Então, por exemplo Se você parar de pedalar E não ir freando Assim, né Friando com a perna Você meio que leva um eject da bike Então, a tensão tem que ser redobrada Mas vamos lá Muito legal Muito, muito, muito massa Vambora Sim Sim Ah, eu vou te deixar ficar um pouquinho mais volante Eu vou te deixar 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 um pouquinho mais volante Aonde que ela consome a sua energia Aonde que você faz força Aonde que você aproveita a força da pista Então assim, sensacional A experiência é única, maravilhosa E assim, tivemos o privilégio de ter o velódromo só pra gente O Nildão tá rodando aí com o coloque agora um pouquinho Pra dar uma queimada nas pernas E assim, além de tudo, um treino bem duro Realmente quando você começa a andar mais pra cima A pista começa a te demandar mais E aí o treino começa a ficar bem mais duro Mas você vai olhar Você já tá andando a 42, 43 por hora Então tem razão de estar mais duro Então muito, muito legal Queria agradecer o pessoal da Rio Cycling Que trouxe a gente aqui E até aproveitar pra falar Que pra galera que tá buscando uma experiência em ciclismo Vocês viram aí Tem vídeo no canal de ontem Tem vídeo no canal de hoje E a gente mostrou os pedais que a gente fez pela cidade do Rio Mas se você quiser incluir no pacote Uma vinda ao velódromo Também dá E eu recomendo demais Beleza? Muito bom Espero que vocês tenham gostado Foi animal Galera do Rio Cycling Experiência fantástica Valeu! Tchau!